Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Você é bem-vindo aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Ela pra você Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelas que não tem Eu estou aqui 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 Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Por quem não me espera em ti Deus que não crê em mim E estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim People Move-te em mim Oh 5平 Move em mim Jesus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus, Espírito, move em ti Deus, Espírito, move em ti Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quantas horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 E você me sei O que eu tenho é bem maior Euゴis teso e Eu cuido de ti Eu cuido de ti É um эту Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de maware Eu cuido de ti Eu cuido de ti Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, 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 tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, tu és tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que tu és O único Senhor Das nossas vidas Declaramos que tu és O Senhor Da nossa família Declaramos que tu és O Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo 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 És maravilhoso Tu és poderoso Tu és tão lindo Mãe dolorosa que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo a escutais Cruelhos profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo, Dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que susto sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Que dor indizizais, Que dor indizível Senhora das dores, Senhor das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce, Quando contemplais Jesus expirando, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, No vosso regaço Seu corpo abrigais, Com ele abraçada Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, Então suportar Bendita sejais, Cruel solidão Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Com você Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Jak-Ases A Te louvar e glorificar Envia também Teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os Teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda Teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em Vós Manda Teus anjos pra nos ensinar A Te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Manda Teus anjos Manda Teus anjos Manda, Senhor, sobre nós Manda, Senhor, e abençoa todos que esperam em Vós Manda Teus anjos pra nos ensinar Manda, Senhor, e abençoa todos que esperam em Vós Manda, Senhor, e abençoa todos que esperam em Vós Amém. Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus manos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é Teu O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como tu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As coisas Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar 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 ao teu lado vão estar Pra te acolher Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como tu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família Tua família volta pra ela Tua família Tua família Tua família Tua família Nossa Nossa Amém. Amém. Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu, luz que ilumina os caminhos do povo de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, Mãe de Jesus, raio dourado que adorna o trono de Deus. Tu és toda cheia de luz, ó linda luz, Mãe de Jesus, luz que reflete os encantos, os olhos de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, estrela do céu, Maria, estrela do céu, Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Senhor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus e Espírito move em ti A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes pecador Por teus crimes pecador Pela vírgula e dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peço acabrunhado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz tão oprimido Pai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação De Maria lacrimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Inespero desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação O seu rosto O seu rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Pela tua salvação Pela tua salvação Pela tua salvação Das mulheres piedosas Dicião filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Cai que ser a vez prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da luz Dos pecados e da luz Dos vestidos despojado Por alguns mal tratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Sois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegui, ai, louvor Consegui, ai, louvor Por meus crimes padecestes Deus, meu Jesus Por mim morrestes Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E amar-nos entregar Com que dor Com que dor E compaixão Com que dor E compaixão No sepulcro No sepulcro Meu Jesus Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma se aflita Se a alma se aflita Pede logo a proteção De Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor Que o peito habita Pede logo a proteção De Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma se aflita Se a alma se aflita Pede logo a proteção De Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor Que o peito habita Pede logo a proteção De Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção, essa dor que o peito habita Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento, tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos, a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar, sim O Salvador quer nos salvar, sim Pequeno instante de liberdade Mais tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para pensar Poucos segundos para decisão E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar E o futuro deste mundo transformou Jesus nos salvar, sim Jesus nos vem por causa deste sim Sim Poucos segundos para pensar Um exploration para pensar Poucos segundos para pensar E o futuro deste mundo transformou A humanidade espera só Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é teu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Estava mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós A Jesus Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Mãe de Jesus Daqui essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus Mãe de Jesus Transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Glória a Jesus Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Viva João Batista Tchau. Se inscreva. Se inscreva.